Um pouco tem odds do jogo, tem possibilidade aí de jogadores que podem ir às redes, mas antes eu queria falar um pouco com o Ramiro a respeito de política do Corinthians, porque tem um possível encontro aí, um reencontro Augusto, Melo e Rubão, Ramiro, e também a possibilidade aí, ou até já algo concreto, da Polícia Civil abrir investigação a respeito dessa questão aí da utilização de laranjas no Corinthians? É, então, o setor político do Corinthians é sempre um problema, né? Aliás, é pior do que a política convencional aqui do nosso Brasil em muitos momentos, ou é tão pior quanto, mas o detalhe é o seguinte, ontem teve uma reunião no Conselho Deliberativo do clube, e foi o reencontro de Rubão, Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, e também com Augusto Melo, né? O Augusto Melo, depois daquela treta toda entre ele e o Rubão, eles não se reencontraram, e agora eles, de fato, estiveram ao lado, eu não sei se eles se cumprimentaram, tem até uma imagem que os dois aparecem próximos um ao outro, ali na concentração antes do início da sessão do Conselho Deliberativo, mas o negócio é o seguinte, teve essa reunião, foi um clima bastante ameno, bastante tranquilo, nada demais, não teve nenhuma briga, por incrível que pareça, porque as reuniões do Conselho costumam ser bastante polêmicas, algumas pessoas até perguntaram se ou foi discutida a situação do impeachment do Augusto Melo, e não houve essa discussão, houve uma certa cobrança sobre o que envolve lá, a Vaidebet, inclusive a gente pode falar disso daqui a pouco, se tornou caso de polícia já, essa investigação já se tornou caso de polícia, e o Augusto Melo, portanto, não se viu numa sinuca de bico, porque não houve esse tipo de discussão sobre o impeachment, então foi bem tranquila a reunião ontem à noite com relação à política do clube. Certo, e aí tem essa questão aí da polícia civil também entrar na parada, né, Melo? Ah, eu acho que era questão de tempo, né, PDV, quando a gente tem investigação assim que envolve, cara, um laranja, uma pessoa humilde envolvida num esquema desse tamanho, que pode, cara, ter uma negociação de milhões de reais, como ocorreu essas transações aí questionáveis, então é natural que a polícia civil, o Ministério Público, quem sabe, entrem assim em algum momento, porque é de interesse público, querendo ou não, né, esse tipo de questão que envolve uma vítima, porque não, que é a laranja que está envolvida com o nome dela nessa história toda, então é normal, acho que o Corinthians já esperava, até por isso que o posicionamento do Corinthians ocorre, né, o Corinthians não iria se posicionar de forma tão rápida em relação a isso, com aquela nota e tudo, se não soubesse a gravidade da situação, então eu vejo com naturalidade, eu acho ótimo que a polícia civil comece a investigar para ter as respostas, já que o Corinthians tem um trabalho, né, no Conselho Deliberativo, né, Ramiro, vai começar também a ver essa questão, acho que vai ter algumas reuniões sobre isso, mas quanto mais investigação, melhor, e preocupação não é nem assim em relação ao Corinthians, o que pode prejudicar muito o Corinthians, eu imagino, é a rescisão do contrato, né, aí seria realmente péssimo para o Timão, porque é um valor importante, um valor que faz parte ali de todo o planejamento da gestão do Augusto, então caso o Corinthians tenha no final dessa história a rescisão da Vaidbet, aí ia ser muito prejudicial, aí é um problemão, de resto, acho que seria interessante a investigação, até para o Corinthians realmente provar que não tem nada a ver com o terceiro, né, dessa história toda e conseguir, bom, pelo menos provar sua inocência nessa história, que é de fato algo policial, é uma manchete policial, então nada mais normal do que a polícia civil investigar essa história. É, e esse assunto então se tornou caso de polícia, né, a Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito, uma investigação preliminar, inicial ali, sobre essa suspeita de participação de um laranja, isso agora está nas mãos da Polícia Civil que vai avaliar o caso. Agora, vocês falaram da situação política, a situação que envolve o clube, dinheiro, dificuldade mesmo agora é entre Rubão e Augusto Melo, sabe por quê? Hum. Por quê? O Augusto Melo está devendo 14 mil reais para o Rubão, na venda de um Fusca. O Rubão passou um Fusca para o Augusto Melo, e essa é uma informação aqui da Rádio Bandeirantes, e o Augusto ainda não pagou o Fusquinha. Ô, Augusto, 14 mil reais, paga o Rubão, Augusto. Mas você, o que você é? Você é o adiota do Rubão? É, eu não entendi. Está cobrando o Augusto ao vivo aqui, cara? Você está agindo, ô. Às vezes eles se encontraram para tratar disso, né? Pô, depois eu te passo lá, o Fusquinha e tal, estou regularizando aqui. Não, mas é que a história é mais ou menos assim. O Fusca foi passado uma pessoa da família do Augusto. Aí o Rubão não quis cobrar ali diretamente o Augusto, né? Porque teve toda essa treta e tal. Aí ele estava falando com a pessoa da família e tal, mas aí no fim tudo caiu nas costas do Augusto, porque a pessoa da família também não respondeu depois da briga toda e tudo mais. Aí o Rubão foi cobrar o Augusto. Ô, senhor, paga. Você está me devendo 13 mil e 500 reais. 13 mil e 500 reais do Fusca. E segue sem receber o dinheiro. Aí é aquela coisa, né? Enquanto amigos, tudo bem, né? A gente espera a dita, né? Agora você me demitiu, eu vou te cobrar, pô. Vamos acertar. E aí 14 mil pesa, hein? Ah, pesa. Fusquinha. Mas Fusquinha é caro esse, não? Ah, mas o Fusca hoje... Está valorizado. Para quem é colecionador, para quem gosta, é um carro bem valorizado, né? Um carro de... Ah, é charmoso. De colecionador e tudo mais. Que coisa, hein? Até o Fusca, cara. Olha aqui. E o Ramiro vindo cobrar. E o Ramiro cobrando o Augusto Melo. Pago. Pago, Rubão, Augusto. Ah, se fizer pagamento, o Ramiro tem que te levar uma parceria, né? É, o Ramiro é o intermediário. Intermediário, exato. Se eu ganhar uma porcentagem do intermediário aí, tá bom. Como intermediário, né? Tá, mas você ganha 1% da... Eu sou o Ramiro Cassundé, o Pedro Cassundé. Isso. Isso, não. Você ganha 1% dá 14 reais? 1% e 14 reais. De 14 mil? É. É isso, né? É isso. 10% e 140. 140, a gente é legal. Dá pra negociar. Aí, 10%. Aí, paga a pizza. 140 reais aí, você, Ramiro. Ó, é o seguinte. Vamos pras odds aqui, pra gente passar a régua nesse assunto do Corinthians. Só lembrando que hoje não tem dênus da bola, na sequência... Que absurdo. 10% é 1.400, né, PDV? É. Então, não. Então, 140 é 1%. Isso, exato. Que absurdo que a gente cometeu aqui agora. É isso. Então... Ainda bem que você é da USP, hein? É, não. Ia passar um erro crasso aqui no Resenha Segundo Vé. Deve ser da USP. Deve ser da USP.